É pra tocar nos raredões A sua banda é melhor que a foda do meu ex Só vou tentar o nervoso, eu gosto do baruló Por isso, a meuzinha voltou Você me machucou, gostoso e eu voltei A sua banda é melhor que a foda do meu ex Só vou tentar o nervoso, eu gosto do baruló Por isso, a meuzinha voltou A meuzinha voltou Do jeito que você mexe, não dá pra aguentar Só vou tentar o nervoso, eu gosto do baruló Por isso, a meuzinha voltou Tanto talento, não para, não para No ouvido, hoje, menino, pode ser safada Você me machucou, gostoso e eu voltei A sua banda é melhor que a foda do meu ex Só vou tentar o nervoso, eu gosto do baruló Por isso, a meuzinha voltou Você me machucou, gostoso e eu voltei A sua banda é melhor que a foda do meu ex Só vou tentar o nervoso, eu gosto do baruló Por isso, a meuzinha voltou A meuzinha voltou Eu vou tentar o nervoso, eu gosto do baruló É pra tocar no Série Nóis Se eu já falo, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente pode até o teto Tem medo de nada, gosto do perigo Gosto de saber que vai meter no escondido Vai acabar comigo Vai acabar comigo Vai acabar comigo Acabar comigo É pra acabar comigo Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado Eu e você, suado No sexo bolado Eu e você Eu e você, suado No sexo bolado Eu e você É pra tocar nos vereadores Chama ela, meu Chama ela, seu bar Sente a pressão, meu Seu sábado Quero ver o estrago Sininho e somera A gente pode até o teto Tem medo de nada Gosto do perigo Gostando de saber se vai me ter no escondido Acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Eu e você, suado No sexo bolado Eu e você, suado No sexo bolado Eu e você, suado No sexo bolado Eu e você, suado E pouca arte E é pra tocar nos aregões Este é ela, viu? Olha lá aqui, chama, chama O melhor som É de madrugada, eu botando Eu louco, muito chapado Pequinha blogueirinha, mas comissada no Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã É só batucadinha, te leve com a nalvinha É só batucadinha, te leve com a novinha O melhor show é de madrugada Eu botando, eu louco muito chamado Peguei a blogueirinha, mas vou pensar no Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Essa batucadinha te leva com a novinha Essa batucadinha te leva com a novinha Essa batucadinha te leva com a novinha Essa batucadinha te leva Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido Te pegando de manhã, viu? De manhã não presta não, meu irmão Deixinha ela É qualquer hora, é? Paredão, 45 graus O melhor da região é ele, viu? Oi, mulher Esse alemão é esse, né, Cladista? Foi lá no meio do mato, a capotinha se perdeu Chamei a amiga Ju pra ir caçar, mas eu Só de caçar, a gente se pegou Ninguém tá vendo nada, mas o popopô rolou O negócio tava bom, tá vendo gente aí? Vamos desfassar o que aconteceu aqui Olhei pra todo lado, e opção que tinha Cada um vai pro seu lado, imitando a capotinha Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se perdeu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim a capotinha apareceu Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se perdeu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim a capotinha apareceu Foi lá no meio do mato, a capotinha se perdeu Chamei a amiga Ju, pra ir caçar, mas eu Só de caçar, a gente se pegou Ninguém tá vendo nada, mas o popopô rolou O negócio tava bom, tá vendo gente aí? Vamos desfassar o que aconteceu aqui Olhei pra todo lado, e opção que tinha Cada um vai pro seu lado, imitando a capotinha Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se perdeu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim a capotinha apareceu Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Aonde foi que a capotinha se perdeu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco E foi assim a capotinha apareceu Música Xão, xão Bora Ela pega na bola, ela pega no taco Que caça pra num buraco Ela pega na bola, ela pega no taco Que caça pra num buraco Ela pega na bola, ela pega no taco Que caça pra num buraco Ela pega na bola, ela pega no taco Que caça pra num buraco A mina tá maluca, gosta de jogar sim Que ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapar no buraco Vou pegar direitinho que eu te ensino a jogar Taco vem, taco vai Ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapar no buraco Ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapar no buraco Que caçapar no... Ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapa no buraco, ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapa no buraco A cantora precisa respirar, viu? Este é ele Ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapa no buraco, ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapa no buraco, ela pega na bola, ela pega no taco Que caçapa no buraco, ela pega na bola, ela pega no taco A menina tá maluca, gosta de jogar sinucro Taco, vem, taco, vai A menina tá maluca, gosta de jogar sinucro Taco, vem, taco, vai Ela pega na bola, ela pega no taco Essa música é do que sentindo, é? Justo É se não gostar do piseiro Ele não deixa o dinheiro Acho que recusa o milhão Hoje eu vejo a sua reação É se não gostar do piseiro Ele não deixa o dinheiro Acho que recusa o milhão Hoje eu vejo a sua reação É menino Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro É se não gostar do piseiro? É se não gostar do piseiro? É se não gostar do piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Eu quero um real ou 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 um piseiro Eu quero um e piseiro Eu quero um real ou um piseiro Eu quero um real ou um piseiro É sapada, é cheirosa, mulher safada Ela é gostosa, é sapada, é cheirosa Mulher safada, é mais gostosa Ela é gostosa, hein? Ela é gostosa, hein? Ela é gostosa, é cheirosa, é cheirosa A marina aqui na rua tá dando mole pra mim A marina aqui na rua tá dando mole pra mim Mas não sei se vou dar conta, bicho é grande igual cavalo Pra dar conta da morena, só se vou notando A marina aqui na rua tá dando mole pra mim A marina aqui na rua tá dando mole pra mim Mas não sei se vou dar conta, bicho é grande igual cavalo Pra dar conta da morena, só se vou notando Foi pra ação, foi pra ação Com a varela aqui da vila, no modo atropondo, só se for E foi pressão, pressão Com a varela aqui da vila, no modo atropondo, só se for Tá da na fila, hein, Marjandré? Eu aposto A musiquinha A varela aqui da rua, tá dando mole pra mim A varela aqui da rua, tá dando mole pra mim Mas não sei se vou dar conta, bicho é grande Igual cabala pra dar conta da morena, só se for E foi pressão, pressão Com a varela aqui da vila, no modo atropondo, só se for Lutar, e foi pressão, pressão Com a varela aqui da vila, no modo atropondo, só se for Lutar, pressão Essa é nossa, filho Chama ela Dizendo a ajuda pra vocês Ela vai tocar no céu e dois, hein, Marjandré? Esse véi é todo safadinho Não pode ver na vinha que ele tomo azulzinho E esse véi é todo safadinho Não pode ver na vinha que ele tomo azulzinho E esse véi é todo safadinho Não pode ver na vinha que ele tomo azulzinho E esse véi é todo safadinho Não pode ver na vinha que ele tomo azulzinho Chama o véi 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 Joga e se contrai, tira a calcinha amor, vai, vai Só sei a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra derrapada porra, ela sentando é o homem sudo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicho é boa, ela senta até bem demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha amor, ela sentando é boa demais Você é a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra derrapada porra, ela sentando é o absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha amor, vai, vai Você é a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra derrapada porra, ela sentando é o absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha amor, vou me chamar do carai Tira a calcinha amor, vai, 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 vai Abre o rosto nas águas sagradas da tia O leite das crianças e o muçam da mulher O reto é só pé, só pé, só pé O reto é só pé, só pé, só pé Só pacinha do muçoeiro para com a prego O leite das crianças e o muçam da mulher O reto é só pé, só pé, só pé O resto é só fé, só fé, só fé Oi, oi, a nossa correria Hoje eu levo aqui na cama, cortei meu café Dei beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida de boa não preciso de muito pra ser feliz, irmão Só preciso do dinheiro, do que o prolete O leite nas crianças e o mais pra mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé O resto é só fé, só fé Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, tá no carnaval a rever E vai ter uma feijada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora pro reivar Hoje a noite promete e a missão não vai valer Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Hoje eu dou condição e vou pegar você também Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar E vai ter uma feijada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora pro reivar Hoje a noite promete e a missão não vai valer Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Hoje eu dou condição e vou pegar você também Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar Vambora revoar, vambora revoar, vambora revoar A galera tá querendo pegar Coisa boa é pregui A galera tá querendo pegar Mas a bicha é boa Eu não paro de olhar Mas olhando agora aprende o refrão É pregui do pra cá, é pregui do pra lá É pregui do pra cá, é pregui do pra lá É pregui do pra cá, é pregui do pra lá Eu não paro de olhar É pregui do pra cá, é pregui do pra lá Vai reto aí porque eu não sei o que é um pregui Só o meu É pregui do pra cá É pregui do pra cá, é pregui do pra lá É pregui do pra lá, é pregui do pra cá É friquito pra cá, é friquito pra lá, é friquito pra cá, é friquito pra lá, é friquito pra cá, é friquito pra lá Eu não paro de olhar Vai Ale, o dedinho dele já tá me reto Mulher deixa de ser danada, deixa de se tratar Ô coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Mas a bicha é boa, eu não paro de olhar Mas olhando de longe Ô coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Mas a bicha é boa, eu não paro de olhar Mas olhando de longe É friquito pra cá, é friquito pra lá, é friquito pra cá, é friquito pra lá, é friquito Eita, mas que boquinha gostosa na boca da garrafa FQ pra lá, FQ pra cá FQ pra lá, FQ pra cá FQ pra lá, eu não falo de FQ pra cá, FQ pra lá bota aí de novo, vou ver, vai FQ pra cá, FQ pra lá Ui, oi, oi 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 Eu não paro de olhar levante deixe EnVy Eu conheci uma coroa Mas dessa sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era mulher Eu levei ela pra casa E olhando que deu Eu botando na tonha O burrito aconteceu Eu conheci uma coroa Mas dessa sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era mulher Eu levei ela pra casa E olhando que deu Eu botando na tonha O burrito aconteceu Ai tonha Ai tonha Eu botando de manhã Mas que velha sem vergonha Ai tonha Ai tonha Ela em cima de mim Mas que velha sem vergonha Ai tonha Ai tonha Eu botando de manhã Mas que velha sem vergonha Ai tonha Ai tonha Ela em cima de mim Mas que velha sem vergonha Eu conheci uma coroa Eu conheci uma coroa Uma dessa sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era monha Levei ela pra casa E olhando que deu Eu botando na tonha O burrito aconteceu Eu conheci uma coroa Mas dessa sem vergonha Perguntei o nome dela Ela disse que era tonha Eu levei ela pra casa E olhando que deu Eu botando na tonha O burrito aconteceu Ai tonha Ai tonha Ela em cima de mim Mas que velha sem vergonha Ai tonha Ai tonha Eu botando e tô gemendo Mas que velha sem vergonha Ai tonha Ai tonha Ela em cima de mim Eita velha sem vergonha Em nome de Paredão WS Eita velha sem vergonha Zero bom pra você Zero bom Zero bom Zero bom pra me ver Ela empinou a budinha Empinou pra me ver Vem pra minha testinha Só tá faltando você Ela empinou a budinha Empinou pra me ver Vem pra minha testinha Só tá faltando você Zero bom Zero bom Zero bom pra me ver Zero bom Zero bom Zero bom pra você Zero bom Zero bom Zero bom pra me ver Zero bom Zero bom Pra você Vem pra minha pechinha, só tá faltando se Empinou a bundinha, empinou pra me ver Vem pra minha pechinha, só tá faltando se Gerbom, gerbom, gerbom pra você Gerbom, gerbom, gerubom pra me ver Com messe ao Chagô Música Música A pincer, a pincer, a pincero A pincer, a pincer, a pincero A pincer, a pincer, a pincero A pincer, a pincero A pincer, a pincer, a pincero Música Música Eita mamãe 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 Música Música Chama no forró Música Manuel, publicidade, gogó de ouro Em morro do chapéu Piauí Música É o passe do cachorro mijando É o passe do cachorro mijando E a perna balançando É o passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Eu chamei ela pra dançar forró, a garra adianta desceu o suor Foi ela quem me ensinou, foi ela quem me ensinou O passe do cachorro mijando, lambendo e fazendo amor É o passe do cachorro mijando, passe do cachorro mijando É o passe do cachorro mijando E a perna balançando É o passe do cachorro mijando 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 É o passe do cachorro mijando, passe do cachorro mijando Oh baby, eu fico crazy com teu macete 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 Olhando pra trás É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho É gostosinho É gostosinho É gostosinho Em nome de comercial Magno da Borrista Oh baby, eu fico crazy com teu macete 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 Olhando pra trás É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho Sem você eu não queria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo E não pode acabar jamais E bem que eu te quero amor Eu sempre fui só Amor Não deixe tudo Pra depois Só que houve Entre nós dois Só o tempo Sem você eu não queria Eu antes existi Acabou demais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui só O seu velho Ó a luz Amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só cai, toca Eu também tô achando Eita Você é boniteiro Só pra mim Música Vem que amor Vem cheiro Vem seduzir Não dá pra dividir Claro que o olho tá É só seu Seu amor Mas em marcação Serrada Aonde você for Eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegando o seu pé Quero você, meu homem Pra me ser tua mulher Quero sua cena em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu peão do dedilado Me deixas louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Mas vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro e tem a tira bom Lindo com seus ex me entre as mãos Porque aonde você for Eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegando o seu pé Quero sua boca em minhas pernas Eu vou pegando o seu pé Eu quero... Chame montando em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Porque eu quero teu calor E em teus traços quero estar Ô meu banqueiro, meu peão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, põe Ô meu banqueiro, meu peão Conquistou meu coração E na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está Por roubar que já dá qualquer gato Eu vou seguindo o seu peão Seus assos fortes e sua cor Banqueiro, eu quero teu calor E esses traços eu quero estar Ô meu banqueiro E valeu, põe Ô meu banqueiro, meu peão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, põe Teu amor, valeu, põe Teu calor, valeu, põe De você, valeu, põe Meu banqueiro Teu amor, valeu, põe Teu calor, valeu, põe De você, o meu banqueiro Paratão, tá pro esse? Chamei com pá de cósme Pra uma cavaltada No meio do sertão Ao som do paredão É moído o dia inteiro No meio do salão Pacha se vaquejada Copada com limão Chamei com pá de cósme Pra uma cavaltada No meio do sertão Ao som do paredão É moído o dia inteiro No meio do sertão Orrã e calçançada Copada com limão Vai com pá de cósme Só tu grita aí Eita, compa de cósme Até mais, vai, copa Vamos lá, propensidades No Morro do Chapéu Piauí Aquilo abraço Equipe NET Telecom Marcos André Chamei com pá de cósme Chamei com pá de cósme Pra uma cavaltada No meio do sertão Ao som do paredão Pacha se vaquejada Copada com limão Chamei com pá de cósme Pra uma cavaltada No meio do sertão Ao som do paredão É moído o dia inteiro No meio do salão Pacha se vaquejada Copada com limão Vai com pá de cósme Só tu grita aí Certa, compa de cósme Até mais, vai, copa Alefe nas secas Para Mel Silva Se apresentando o Moral Fazendo ao vivo No Quintal do Moral É pra tocar nos paredão Eu sou morendinha A ninguém eu não vou Eu sou morendinha Já foi meu primeiro amor Eu sou morendinha A ninguém eu não vou Eu sou morendinha Já foi meu primeiro amor Venha morendinha Vem me ensinar como é Venha essa forrão Só não pisa no meu pé Venha morendinha Vem me chamar que eu vou Venha essa forrão E depois fazer amor Eu sou morendinha A ninguém eu não vou Eu sou morendinha Já foi meu primeiro amor Eu sou morendinha A ninguém eu não vou Eu sou morendinha Já foi meu primeiro amor Vem me ensinar como é Paredão Paredão Revoada Paredão Joguti Essa morendinha A ninguém eu não vou Essa morendinha Já foi meu primeiro amor Essa morendinha A ninguém eu não vou Essa morendinha Já foi meu primeiro amor Vem me ensinar como é 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 Forro pesado, eu te sinto que não aguenta O forrozão do machucado da jumenta O machucado da jumenta é bom de uma mança Se tu não aguenta, vou doar, então vai vai Forro pesado, eu te sinto que não aguenta O forrozão do machucado da jumenta O machucado da jumenta é bom de uma mança Se tu não aguenta, vou doar, então vai vai Isso aqui tá bom demais Eita, forró do caralho Isso aqui tá bom demais Eita, forró do caralho E essa é pra família Santos na chacra rancho do raqueiro Forro pesado, eu te sinto que não aguenta O forrozão do machucado da jumenta O machucado da jumenta é bom de uma mança Se tu não aguenta, vou doar, então vai vai Forro pesado, eu te sinto que não aguenta O forrozão do machucado da jumenta O machucado da jumenta é bom de uma mança Se tu não aguenta, vou doar, então vai vai Eita, forró do caralho Eita, forró do caralho Eita, para si E eu empurrando, 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 empurrando E eu empurrando, empurrando, empurrando E eu empurrando, empurrando, empurrando Marcos André Gravações, gravando tudo ao vivo Música Música O reto é só pé, só pé, só pé O reto é só pé, só pé, só pé Música O reto é só pé, só pé, só pé, só pé Música 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 Música